E depois que a Kay foi dormir, o Gustavo foi tomar um banho, provavelmente também pra dormir E ele tomou banho com a Paula A Paula, né, que já acha o Gustavo muito lindo Ela já disse na cara dele Ele ficou todo sem graça e agora eles tomaram banho juntos no chuveiro E a Kay nem imagina, nem sonha Porque ela está lá dormindo Porque também ela ficou um pouco chateada com o episódio do Gustavo Com a Marvel, né, foi sem maldade Ele só estava tentando animar ela porque ela estava chorando Porque ela tinha perdido a prova do anjo E ela queria muito ver a família Então ele foi lá alegrar ela, fazer ela rir Mas a Kay estava em frente, ela não fez uma cara muito boa A Kay é extremamente ciumenta Ela tem ciúme até da sombra dela Ela tem ciúme que ele fala com outras pessoas Imagine aquilo que ele fez lá com a Marvel Ela beijou a mão dela Balançou o bumbum lá brincando, rebolando na frente dela Então ela já não gostou Já estava com sono também, cansada Foi dormir E o Gustavo foi tomar banho com a Paula Vocês acreditam? Já já tem mais atualizações Tchau